Vou cortar a cidade aqui expondo, direto e reto Imagina mano, uma viatura veio passando na cidade numa velocidade dessa Dozentos e tantos Nossa senhora, que fina! Fala galera, uma Econsoft na área, mano, trazendo pra vocês um rolê de lancha Muito do insano aqui, mano Eu, pela primeira vez aqui que eu acho que eu ando de lancha no volante E mano, eu vou dar uma ida aqui, vou tentar viajar daqui de... Deixa eu dar uma olhada aqui, daqui de Las Los Angeles até onde é que der, tá ligado? Ó, dá pra subir por aqui, ó Deixa eu ver se dá pra Vegas, não, dá pra Vegas não Mas dá pra descer aqui, ó Pega a primeira direita e dá pra descer pra costa do sul Vamos ver o que é que dá, mano? Eu nunca andei de lancha aqui, tá ligado? Nós vamos andar de lancha, depois eu vou tentar andar de avião Então já deixa teu like aí, mano Se inscreve no canal, beleza? Vamos dar uma acelerada aqui Não troca de marcha, lembrando a vocês E eu tô com um novo volante, viu rapaziada? O novo volante que eu falei com vocês aí no último vídeo Que eu ia trazer Então, se você quer ver o volante, vai lá no meu Instagram Arroba Microsoft E vamos lá, mano Vamos tentar aí Jogar aí pra cima aí de lancha E a lancha anda, tá nego? Ó Que doideira, mano Não dá pra ver a ponta E é veloz o bagulho, mano Será que eu vou conseguir chegar lá? Olha o rio estreita Mano, não tô conseguindo chegar nada Aí, consegui agora Caramba, velho Que riozinho da hora, mano Vambora Tô aqui, mano Duzentos e tantos quilômetros por hora, velho Duzentos e tantos Numa lancha, velho Nós estamos andando melhor do que encomenda Vamos ver se eu consigo subir isso aqui, velho Vamos passar por um bagulho aqui muito doido Eita Caramba, mano Que foda Mano, já deixa teu like Se inscreve no canal aí Eita, bati na rocha dele Se inscreve no canal Mano, eu tô meio passando mal Tentei gravar aqui Eu já excluí oito vídeos aqui pra vocês de carro Como eu tô passando mal Parece que o reflexo tá tão devagar, mano Eu tô batendo muito, tá ligado? Aí eu falei assim Vou dar um rolê de lancha Será que de lancha também eu vou bater? E eu também tô estranhando o volante, entendeu? Então eu fiz esse vídeo aqui Mais pra gente trocar ideia Mano, eu tô subindo uma ribanceira Deixa eu colocar aqui assim Caramba, velho Ó, tô vendo carro passando ali, ó Vai subir não, é? Uai, eu não vou conseguir subir o rio não Tá de sacanagem É, mano Eu tô sendo obrigado a descer Eu não tô conseguindo subir o rio, velho Ferrou Eu quase que eu meti o carro aqui dentro da água Ah, voltei pra ribance Eu tava ali, gente, ó Aqui, ó Vou mostrar pra vocês onde é que eu tava Eu tava ali tentando subir, ó Mas não consegui, tá ligado? Não consegue, mano Não consegue Vamos dar um rolêzinho então com o nosso golpão Aqui eu dele não atu nada, velho O golpão tá mó bom, mano Vamos ver o que que dá Deixa eu ver aqui pra onde é que a gente vai Eu já ia encostando o carro na moreta Mano, não olhe o mapa quando eu estiver dirigindo o carro a 500 km por hora, tá bom? Não faça isso Eu vou ir junto com a costa Eu acho que depois que eu passar essa força Depois que eu passar aquela força de água ali, ó Eu acho que eu consigo ir o restante de... De... sei lá, mano Acho que eu consegui o restante de... De barco, tá ligado? Deixa teu like, mano, se inscreve no canal O vídeo é um pouco mais de boa Porque eu não tô conseguindo fazer nenhuma prueza Pelo fato de tá passando mal, tá ligado? Meus reflexos tá meio bacaiado E... vambora Tamo de golpão GTI pesado Ele tá andando mais um tiquinho agora, tá? Só avisando vocês que ele tá... Ele tá andando um bocadinho agora, mano As porcinhas, tava chovendo, eu nem vi, velho Eu tenho que tirar essa parada de embreagem dele aqui Nossa senhora Segura, pião Pera aí, pera aí Vou arrancar isso aqui Deixa eu arrancar isso aqui Pra melhor velocidade Pra melhor velocidade Só deixa o câmbio em H Beleza Eu não tô dando rolê mesmo Vambora Ah, moleque Agora eu vou conseguir descer essa serra aqui Pesada Eu gravei um vídeo inteiro pra vocês, galera Que eu ia fazer sem bater Que eu ia fazer sem bater o vídeo e tudo Aí, mano Na hora que eu entrei no vídeo e coisa e tal Eu bati no finalzinho, mano Eu excluí o vídeo Mas é porque eu... Eu só excluí o vídeo Porque eu falei que eu ia fazer sem bater E acabou que eu não fiz sem bater, tá ligado? Eu já arranquei já um poste já hoje Ó o cara aqui vendo que eu passei aqui por cima Não, vou seguir aqui Vamos ver onde é que essa estrada de chão vai levar a nós Eu tô seguindo sem rumo Em alta velocidade Vamos ver Vamos ver o que vai dar Se preparem As curvinhas que tá pra vir aí Velho, o golfinho é bom O golfinho ele é veloz Vou cortar a cidade aqui e expondo Direto e reto Imagina, mano A viatura veio passando na cidade Em uma velocidade dessa Dozentos e tantos Nossa senhora Que fina Que fina que eu ranquei agora, maluco Bora Pelo menos o postezinho eu já ranquei hoje já Pra ficar as pontas Aí, já ranquei um monte de plantação agora, ó Véi, não tem boi, véi Velocidade mais cidade Velocidade e cidade São duas coisas que não pode acontecer Tá ligado? Aí eu querendo apertar a embreagem agora Eu tô freando com a esquerda Pra ver se eu consigo fazer mais Mais reluzente a ideia Vamos cortar pelo litoral ali, ó Vamos cortar pelo litoral Vou cair pra cá, ó Eu acho que eu consigo Ô, mano Eu já andei tanto nesse mapa dos Estados Unidos Que eu já sei até mais ou menos Quando é que eu tô indo Vamos ver a placa aqui, ó É... Ah, entendi Deserto Mojave Vamos pro deserto Entendeu? Quando é que nós vamos agora? Vamos lá, então Vamos ver se eu sou isso tudo mesmo Vamos cortar pelo litoral aqui, ó Que eu já sei mais ou menos Quando é que a gente vai Que bom que hoje Tá sem carro, mano Eu não sei se é porque Eu não peguei o horário de pico Mas quando você pega o horário de pico Aqui, bom Bora Vamos ver onde é que a gente vai parar Vamos lá, então Vamos lá Vamos ver Vamos ver Abertura Abertura Isso aqui ó, foi só porque Eu fui ler a placa, tá Isso aqui foi só porque eu li a placa Eu li a placa em alta velocidade Querendo fazer curva É foda né Eu acho que eu posso fazer Mano, um Eu posso fazer uma série pra vocês aqui Que a gente larga no mapa Num ponto determinado no mapa E nós temos que chegar em outra Sem precisar do mapa, do GPS Será que a gente dá conta? Deixa nos comentários aí o que vocês vão achar Show de bola Vamos dar uma acelerada aqui Falta pouco Falta pouco pra chegar onde é que eu não sei Olha velho Que cara delicinha Esse golfezinho Eu dei uma tunada ali, ele colocou o interior branco Você vendo Com as paradas de carbono Ele ficou mó filé Eu acho que eu vou passar no radar chutado aí E aí Eu結 "'Golfezinho inteiro' Palme Spring, não sei onde é que fica Palme Spring, eu vou retão aqui, onde é que eu vou aqui, deixa eu ver, Barless Law, Barless Law, eu conheço o nome da cidade demais né velho, Desert Bojami, primeira cidadezinha a gente para olhar a placa aqui, vamos deserto, opa tudo bom, é deserto aqui que a gente vai Vamos ver até onde é que a gente chegou mano, espera aí, espera aí, ó, entendi, deixa eu ver, eu acho que eu entendi, estou catando aqui, estou indo aqui para o deserto, eu podia ter pegado a rodovia que eu ia chegar, ó, se eu pegasse a rodovia a gente ia chegar aqui ó, eu não sei o que que é isso, ah, parece um aeroporto abandonado né velho, caramba, eu vou chegar até lá, vamos lá, vamos lá ver isso aqui, vamos lá ver essa fita do aeroporto aqui mano, vamos lá, tem que dar a minha volta, deixa eu dar a minha volta aqui, 19km, eu acho que nós chegamos lá rapidão, vamos lá E aí Depois que eu deixei no câmbio H sem embreagem Eu tô conseguindo dirigir bem melhor É porque eu não tenho que ficar me preocupando em apertar embreagem, tá ligado? É uma preocupação a menos pra você ter atenção na velocidade que você tá, entendeu, rapaziada? Tchau, tchau Ele dá as unhas, mano Você viu? Jogou pra esquerda na hora, ó, jogando pra esquerda Jogou pra esquerda na hora, ó, jogando pra esquerda Véi, se aqui nas rodovias do Brasil tivesse esse meio grandão aí, velho, muita gente Usar ele pra fazer a ultrapassagem, pra finalizar, tipo agora aqui, ó O caminhão viu eu vindo, ele tem que dar a direita pra eu passar, ó Da hora, da hora Mano, tamo chegando já Tô com o pé cheio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ó, eu dei um golpe no volante aqui, que eu falei, agora fodeu Tchau, tchau Agora eu perdi o controle Tchau, tchau, tchau Ah, pô, pô, eu olhei pro mapa, só vi só o bagulho cortando aqui Aí eu quis cortar Quase que a caixa de marcha ficou lá atrás agora Caramba, velho, que viagem Olha isso, mano É um monte de... É um lugar que fica os aviões abandonados, é isso, mano? Que doideira, será que dá pra arrancar pra não ter isso aqui? Ah, dá Que doideira Mano Que foda Não tinha vindo aqui ainda não Não é um aeroporto não São aviões abandonados É um cemitério de aviões da guerra, é isso? Que doideira, mano Eu rasguei o carro todo aqui Vamos dar uma rampada aqui Nossa senhora Eu vou acabar com o carro Mano, é isso Espero muito que vocês gostam, beleza? Vou tentar dar uma olhada aqui, ó Vou tentar olhar por aqui, ó Vou estourar Vou estourar a caixa de marcha Eu vivo estourando essa caixa de marcha Vou tentar olhar de cima aqui pra gente ver Nossa Que doideira, mano Ó Caramba Espero muito que vocês gostem, rapaziada Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou